Opa! E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para poder gravar mais uma videoaula, certo? Conhecido como DJM. Seja bem-vindo ao nosso canal. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal. Já deixa desde já o seu like, certo? O seu joinha para o crescimento deste canal. Pessoal, hoje eu vim mostrar para vocês aqui uma DAW chamada Mix Buzz, da Harrison. Para vocês que não sabem, ela simula uma mesa analógica, uma mesa de som analógica. É muito bom. Gostei da qualidade dela, já testei, já estou gravando agora o primeiro vídeo sobre ela. Aqui estou com dois violões, dois tipos de violões diferentes, duas músicas diferentes. E eu vou mostrar para vocês aqui. Isso daqui, vou colocar ela aqui para vocês poderem estar ouvindo melhor, certo? Duas produções que eu fiz, ouça aí. Vou mostrar aqui o mixer dela, ó. Aqui está o canal dele. Deixa eu ver o nome que está tocando. Eu já fiz algumas coisinhas aqui, equalizei, joguei o compressor. Aqui ficam os grupos. Também já coloquei aqui um compressor no grupo, certo? Para ele poder dar uma enxugada a mais. Vou fazer um corte. Deu uma ouvida aí, ó. E aí Amém. Amém. Vou mostrar pra vocês agora sem os efeitos, sem os plugins aqui, ó, dá uma ouvida aí, ó, desligar aqui esses plugins, pra vocês poderem ouvir o violão seco, sem nada. Ele tava mais ou menos assim, ó. Amém. 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 Vou mostrar outra música aqui pra vocês. Aqui é o equalizador dela, do canal, ó. Amém. 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 é só a guia só, pra vocês poder tá vendo, certo? Pra poder mostrar pra vocês essa DAW, que é excelente certo? E pra você que gosta aí de um som de mesa analógico tá aí, uma boa opção pra vocês MixBuzz da Harrison então, então faça bom aproveito, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, certo? se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like se você é novo por aqui, se inscreva no canal, ativa o sininho pra sempre que sair vídeo novo você ser notificado, certo? é isso aí pessoal e até o próximo vídeo